Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Hoje, no nosso vídeo, nós vamos fazer esse desenhinho aqui, ó. Esse motivo, bem bonitinho, facinho de fazer. E nós vamos... Esse aqui você pode pôr ele em várias peças. É como eu falo, você trocando a sua linha, você já tem meio caminho andado. Você já consegue fazer um tamanho diferente. Ó, muito bonitinho. Você pode fazer caminho de mesa, você pode fazer roupa. Vai da sua criatividade. O que você achar melhor. Para começar, nós vamos fazer... Cinco, seis correntes. Eu vou começar... Ó, fechei aqui a primeira, eu vou começar a contar com essa. Duas, três, quatro, cinco, seis. E eu fecho lá naquele que eu comecei. Fazer uma corrente. Aqui, agora daqui, nós vamos... Nesse miolinho, nós vamos fazer doze pontos baixos, tá? Então, vou começar aqui, ó. Um, dois... Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Você dá uma ajeitada na linha. Dez, né? Onze... E doze. E aí, vamos fechar lá naquele ponto que eu já tinha feito uma corrente para subir. É o comecinho, tá? Três correntes para subir. Nesse mesmo lugarzinho onde a gente colocou, é... Fechou. Nós vamos fazer mais dois pontos altos. Só que não vamos tirar da agulha, por enquanto. Ó, faço um, deixo na agulha. Faz mais um. Agora, eu tiro os três juntos, beleza? Agora, eu vou fazer cinco correntes para dar a distância. Duas, três, quatro, cinco. Pego a linha, eu vou pular... Vamos ver se vai dar para mostrar para vocês, ó. Eu vou pular esse primeiro ponto aqui que tá abertinho, vou fazer nesse segundo. A gente sempre pula uma casinha dessa, ó. Aqui tá a primeira. Fazer na segunda. E vou fazer a mesma coisa que a gente tava fazendo aqui agora, ó. Você vai fazer três pontos altos e vai segurar... Eles na agulha, depois você fecha, ó. Então, fiz os três pontos altos. Gente, a claridade não tá favorecendo pra nós, não, né? Deixa eu ver. E daí, eu fico muito no canto. Eu fico mais pra cá, assim, pra poder aparecer. Então, deixa eu fazer mais pra cá. Aqui, a gente vai continuar a mesma coisa, tá? Até preencher tudo, que vai ser seis pontos altos. Nossa. Parece que é só eu ligar a câmera, começa o movimento da rua. Olha só. Pula mais um. Então, vamos ter seis desses aqui. Acho que tá mostrando certo, né? Dá pra ver. Eu esqueci de falar qual a minha linha, gente. Essa linha é Charme. Charme. Olha, a cor dela é Flamingo. É linda essa cor, linda. Eu diria que é quase um goiaba. É trinta, quarenta e oito a cor. É muito, muito linda essa cor. Amei. Então, vamos continuar. Cinco correntes. Eu pulo uma casinha desta, um buraquinho. Vem no outro pontinho aqui. Então, eu já tenho quatro pontos aqui. Quatro. Esse aqui não é o ponto pipoca, né? Ele é três pontos altos fechados juntos, né? Ó. Fecha tudo junto. Mas ele é bem bonitinho. Que aqui nós vamos precisar de seis. Então, agora já tenho, ó. Dois, quatro, cinco. Só mais um. Pulo um, fecho no outro. É bem gostosa de trabalhar essa linha, viu? Ela não vem muito que nem a Anne vem, né? Ela vem pouca metragem. Ó, trezentos e noventa e seis metros. Deixa eu ver aqui. Mas ela é muito gostosa. Ela é muito macia. É uma delícia de ser usada, viu? E essa cor também tá show de bola. Gente, vamos fechar. Fechar aqui no meinho. Eu peguei só dois fios. Vou pegar mais um. Aí, eu fecho com ponto baixíssimo, tá? Depois, vocês podem cortar essa linha que fica aqui, ó. Ou esconde ela bem escondidinha já no começo, na volta toda, tá? Agora, vamos subir três correntes. Nesse mesmo lugar, nós vamos fazer três pontos altos. Três pontos altos. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Mais uma corrente, e vamos de novo aqui fazer mais três pontos altos. Esses três pontos altos, vocês não vão fechar tudo junto igual na carreira de baixo, não. Fecha ele individual. Um por um. Certo? Meninas, eu vou ali tomar um remédio, que eu não tô aguentando mais de dor. Já volto. É minha coluna. Voltei. Então, vamos continuar aqui, ó. A cada correntinha, vamos fazer um ponto alto. Então, pra lembrar, aqui dentro desse espaço, nesse espaço aqui, só vai dois pontos altos, ó. Só dois. Aí, a gente vem aqui no meio, ó, no meinho dos pontos, e faz três pontos altos. Aí, a gente faz de novo mais uma corrente, tá aqui, e um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Agora, uma corrente, e vou lá no meinho de novo. Vou fazer três pontos altos. Um leque, né? Um ponto leque. Aqui ele fica abertinho. E assim, a gente vai fazer toda a carreira. Eu fechei a minha carreira aqui com ponto baixíssimo, né? Olha só. Você pega aqui na terceira corrente, e fecha. Sobe. Quatro correntes. Ó, três pra dar altura. Um, dois, três. E mais uma, que é pra dar um espacinho. Aí, você vem voltando aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntes. Aqui nesse ponto do meio, eu vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente, mais um ponto alto. Então, agora, a cada ponto de base, a gente vai fazer um ponto alto de novo. Você faz uma corrente, pra dar espaço, e já vai lá naquele pontinho de baixo, faz mais um ponto alto. A nossa carreira, agora, é só isso. Toda ela, tá? Você pode chegar aqui no meio, aqui, ó. Nesses pontos aqui, e vai fazer a mesma coisa. Epa, soltou a minha laçada. E assim, ó, a gente vai fazer a nossa carreira todinha aqui. E aí, você pode colocar esse, fazer esse trabalho, olha, pra muita coisa. O que você quiser, você pode usar. E ele é bem bonitinho. Ó, um ponto alto em cada ponto da carreira de baixo aqui, e uma corrente de separação. Vamos fechar a carreira. E vamos subir três correntes. Três correntes. Agora, a gente vai fechar por completo, tá? Então, aqui, o primeiro, porque ele tá sempre subindo nessa reta aqui, né? Então, ó, três correntes, um ponto alto, sem dar espaço, tá bom? Aqui, que seria o ponto central, né? Ó, ele desce aqui no meio. Nós vamos fazer três pontos altos. Isso aqui é aumento. Então, ele já vai aumentando, pra não ficar enrolado o trabalho. Ó, aqui vai um ponto alto. Em cima do ponto alto, vai mais outro. Aqui nesse espaço, mais outro. Assim, nós vamos preencher toda a volta. Até a gente chegar ali no ponto de partida de novo, no começo. Tá? Sempre que chegar, que vocês verem que vocês já estão nesse ponto central, vocês vão fazer três pontos altos. Ó, aqui eu ainda faço só um ponto. Ó, e esse aqui, que é o meio, nele, eu vou fazer três pontos altos. Ó, dois, três. Aí, no espaço vago do lado, faço ponto alto. Nesse ponto, faço outro ponto. Olha. E assim, a gente vai fechar a carreira todinha. Só tem aumento mesmo, aonde a gente vai fazer três pontos altos, que é naquele ponto central, ali naquele meio. Sabe? Aí, lá vai ter três pontos altos, que ele vai espichando, vai dando aumento. Olha a carreira, como tá ficando. Ó. Esse pontinho aqui. Então, nele, três pontos altos. Um, dois, três. Um do lado. Vamos fechar. E arrematar. Aqui, pra vocês... Então, gente, agora, antes de finalizar o vídeo, eu vou fazer uma outra com vocês. Nós vamos fazer uma metade, que se você precisar de algum canto, você vai conseguir encaixar ela, tipo, nesse pedaço aqui. Certo? Você vai costurar essas pecinhas, e aí, precisando do cantinho, você põe aqui. Certo? Ele é muito parecido, só tem uma... Ele é só metade. Então, vou começar com vocês aqui. Vou ensinar essa parte pra vocês também. Três, quatro, cinco, seis. Seis correntes. E vamos continuar, vamos fazer de novo, é... Doze pontos baixos, porque isso aqui é tudo igual. Na outra carreira que ele vai mudar. É... Três... Quatro... Cinco... Fiz doze... E vou fechar aqui. Ele vem puxando... Linhas lá do fundo. Peraí. Então, ó. Vamos começar igualzinho aquele lá. O mesmo lugar. Vamos fazer... Três pontos altos. Aqui, eu fecho. Vou fazer... Cinco correntes. Aqui, eu pulo... Um buraquinho desse, vou no outro. A mesma coisinha que a gente já fez naquela outra, que acabamos de fazer. Tá? Só que esse sairá a metade. Pouco mais que a metade. Cinco... Que é esse aqui. Ao invés de seis pontos... Seis desenhos... Nós vamos fazer só quatro. E aí, as nossas carreiras serão ida e volta. Ó, aqui já tenho três. Um, dois, três, quatro, cinco. Pula um, que tá bem aqui próximo. Vamos fazer nesse outro. Então... Nós vamos fazer assim. Agora, eu vou subir três. Virar. Só três, porque esse aqui, eu vou fazer aqui dentro. Ai, que luta, credo. Três. Daí... Vou fazer... Vou fechar, né? Completo ele. Fiz aqui, aquele espacinho. Aí, eu faço uma corrente, pra separar. Faço um ponto alto, mais uma corrente, pra separar. Mais um ponto alto. Aqui, vou fazer três pontos altos. Aqui dentro. Fechados individualmente. Aí, de novo, uma corrente, pra separar. Ponto alto. Cadê o nosso cantinho? Pra fazer nossos pontos. E vida. Aí, some ali, ó. Aí, vem arrastando a linha. Uma corrente, um ponto alto. Fazemos os cantinhos, né? Subimos mais três correntes. Agora, assim, a gente faz quatro, pra dar separação ali, tá bom? Faz uma corrente. Separa. Aí, faz ponto alto. Esses pontos aqui, é ponto sobre ponto. Tá dando pra ver, né? Aí, vem caminhando de novo. Ó, vamos subir as três correntes, e daqui pra frente, que essa é a última carreira, né? Então, vamos preencher totalmente. Que este aqui, tendo... Deixa eu ver aqui. Pregamos um aqui, o outro a gente põe aqui. Certo? Ele vai ficar pra vocês fazerem cantinhos, pra dar uma nivelada, né? Aqui, ó. Só pontos altos. Dentro do espaço, e em cima de cada ponto. Meninas... Eu quero pedir a vocês, já... Deixa seu joinha, se você gostar do vídeo. Passa esse vídeo pra outras pessoas. Alguém que vocês sabem, que conhecem, que gostam de artesanato. Mesmo quem não tem um conhecimento, não sabe fazer bem certinho, dá pra mostrar. Manda pros seus amigos, parentes, vizinhos. Dá uma força aí pra mim. Assistam o comercial até o final. Gente, o comercial não é nós que ponhamos, tá? Se você tem a intenção de receber do YouTube pelo seu trabalho, você tem que aceitar o comercial. E o comercial, eles quem colocam, eles têm... Você posta o vídeo e eles mostram pra você quantos vídeos vai ter, e em qual parte, né? Um minuto, com dois minutos, um minuto e meio, e eles vão pondo assim. Às vezes, você fala, nossa, é muito comercial e o vídeo é longo. Mas não é a gente que põe. São eles mesmo, a plataforma que coloca os vídeos. E se não for assistido os vídeos, a gente não ganha. Então, aí, acaba o nosso trabalho, né? Porque não tá fácil. Pra gente manter todos os preparos aqui, tudo que a gente precisa, é difícil. Mas, então, se inscreva no canal, não esquece de ativar o sininho. Se quiser fazer alguma pergunta assim, que eu ver, eu respondo a vocês, tá? Olha aí. Finalizamos o nosso trabalho. Pecinha pequena. Mas, bem... Bem bacana, bem bonitinho, ó. Aqui, pra vocês colocarem nos intervalos aqui, ó. Quando vocês forem grudando aí, costurando, vocês vão vendo que vai ficando pedacinho. Se vocês querem... Fazer um bom acabamento, aí, vocês vão fazer uma parte dessa e vão pôr. Assim que vocês costurarem, vocês já vão ver como que ela se encaixa direitinho. Deixa eu mostrar o meu pra vocês. Olha aqui, ó. Costurando as peças, ó, ela se encaixou. Certo? Aqui, eu posso pôr mais, ó. Entende? Vai ficar mais reto, ó. Então, nosso trabalho de hoje foi isso. De bom pra vocês. Assistam o vídeo inteiro. Deixem o joinha. Ative o sininho. Né? Deixem o sininho. Deixem o sininho. Deixem o sininho. Deixem o sininho.